Olá a todos, malta! Sejam muito bem-vindos ao canal OSM Pro. Finalmente estou de férias. Estou de férias da vida real, malta, do trabalho de real. E o que é que isto vos interessa? Absolutamente nada, malta. Mas eu achei por bem dizê-lo. Estou muito feliz porque tinha a cabeça já em água, estava exausto e agora vou ter duas semaninhas de férias. E obviamente o canal OSM Pro vai continuar como tem estado, normal, no seu melhor. Maltinha, no nosso modo de carreira de hoje vamos jogar com um treinador pouco conhecido. Portanto, vamos ver se continuamos a nossa série de 4 vitórias seguidas, malta. Mas para além disso, hoje precisamos de uma vitória no campeonato regional, mas vamos jogar fora de casa, portanto vai ser muito complicado. Hoje podemos dizer o adeus definitivo à nossa esperança de apuramento para o campeonato regional. Porque nós temos em 4 jogos 2 pontos e se hoje perdemos, com 5 jogos ter 2 pontos, é quase impossível recuperar com treinadores deste nível. Portanto, malta, temos estas duas situações para ver hoje. E hoje vamos já, hoje não, agora, vamos já ver o nosso jogo do modo de carreira. Pois é, malta, estamos com 4 vitórias e 12 pontos. Há quem diga nos comentários que este torneio, esta edição do modo de carreira, está fácil, malta. Mas, é sim, aparentemente está fácil para nós, estamos em primeiro até agora, malta. Mas para os outros não está fácil, não estão em primeiro. Só um é que pode estar em primeiro e neste momento estamos nós. O nosso pequenino Leeds está à frente e quer continuar, malta. Queremos continuar com vocês em primeiro lugar. Malta, hoje a tática mais votada foi um 4-4-2-B. Não, desculpem, um 4-4-2-A. Foi a tática mais votada largamente. Eu hoje pus 3 táticas pouco usadas. Pus o 3-5-2. O 3-3-2-2, que é muito parecido ao 3-5-2. Tem uma vertente um bocadinho diferente. E o 4-4-2-Aulas, que a época passada, no modo de carreira anterior, tentámos usar muitas vezes, mas nunca foi a mais votada. E eu desta vez misturei-a com duas táticas também pouco populares, para ver qual é que seria a mais votada e ganhou o 4-4-2-Aulas, de forma larga. E a gente vai jogar aqui com o Dani Rama, que está em décimo lugar. Estar em décimo lugar, malta, no modo de carreira não é mau. Óbvio que isto ainda está a começar, mas o Dani Rama tem feito um bom trabalho. Mesmo de evolução do plantel, ele está a trabalhar muito bem. O árbitro é verde. Se não me engano, fomos em dureza extremo, que eu gosto de jogar sempre em extremo, com o árbitro verde. Vamos ver como é que corre, malta. Eu fui em 4-4-2-Aulas, mas foi uma tática moderada. Golou, Nandés, bora! Aos 12 minutos, malta. Estou surpreendido. Esperava que o primeiro gol gostasse mais. 2-0, papê! Malta, está a correr muito bem, muito bem, malta. 2-0 ao intervalo, malta, já aconteceu. 3-0, 3-0, malta. Dificilmente nos foge esta vitória. Este é o nosso modo de carreira, malta. 3-1, Lorente. Mas gostei, malta. Gostei da tática, gostei da vitória. Já está a ganhar, isto está a quase acabar. Ganhámos, malta. 3-1, grande vitória. Vamos ver o que é que ele diz. O treinador acertou em 6, escolheu o Mbappé para marcar os livros. O Mbappé está numa forma excepcional. Excepcional, malta. Estou a gostar muito do Mbappé. Tática perfeita para uma vitória perfeita. Conseguimos 3 golos, 9 remates a 6. Portanto, não foi um jogo dominante da nossa parte. Foi um jogo, até diria, equilibrado. Mas nós fomos fortes na eficácia. A equipa foi eficaz. E nós temos um Mbappé cada vez mais inspirado, com nota 9. Muito bem, um Mbappé. A ser uma contra-seção brutal. Foi a minha primeira escolha, porque eu decidi fazer bónus de nacionalidade francesa. Foi a minha primeira escolha, como é óbvio. E ainda por cima, numa liga inglesa, contratar o melhor avançado do mundo, na relação de qualidade e idade, foi uma grande jogada da nossa parte. É uma das vantagens da gente ser o criador da liga e conseguimos ter um avançado de super qualidade, o melhor da liga, sem dúvida, numa equipa como o Leeds, por termos ido logo buscá-lo no olheiro. Isso, obviamente, dificulta um bocadinho a construção do plantel nas outras zonas do campo, mas vale a pena. Vale muito a pena comprar o Mbappé logo no início do modo carreira. Quem diz o Mbappé diz outros jogadores jovens. Por exemplo, se a gente fizesse nacionalidade de língua portuguesa, por exemplo, ter pelo menos 6 jogadores titulares portugueses para ter o bónus de nacionalidade, nós escolhíamos, em vez do Mbappé, escolhíamos o João Félix, por exemplo. Na Inglaterra também há aí 3 ou 4 ingleses muito bons para serem escolhidos de início. Na Itália temos o Kino, que uma vez escolhemos num dos nossos modos de carreira. E o Donnarumma, claro, na baliza. Na língua francesa, o Mbappé é uma peça completamente full crawl. Ele tem tido tudo 8 e agora o 9. Ele está com uma média de 8.3. Aqui diz 8.25. É uma média estrondosa, malta, estrondosa. E já vai com nota 101, claro. Maltinha, foi assim, está assim a minha equipa. Eu contratei um jogador muito interessante, malta. Não sei se lembro, eu fiz uma proposta por um jogador que era o Pavard, que era um jogador muito importante para a minha equipa. Fiz uma proposta ao treinador do Fulham, que é o Dani Rama, que jogou hoje contra nós. E ele fez uma contra-proposta. O valor dele vale 20 e eu fiz porque ele, entretanto, melhorou. Anos valia 18. Ou seja, fiz uma proposta de 18 milhões, que era o valor, na altura, o valor real dele. E o Dani Rama fez uma contra-proposta de 45 milhões, que é um valor exorbitante. Mas como eu preciso tanto dele, se calhar daqui a uns dias, se calhar até posso comprá-lo. Não sei. Depende se tiver dinheiro. Se as vendas correrem bem. Mas apareceu-me o Dubois. Este jogador Dubois. Não sei ler isto. Na lista de transferências, malta. Ele é pior que o Pavard. E tem mais um ano de idade. Tem 26 anos. Mas tem 40 de ataque. É precisamente aquilo que a gente gosta. E é francês. E eu não me importei de ter gasto uma nota preta neste jogador. Ele gostou-me de boys. Ele valia 16. E eu comprei por quase o dobro do valor. 27 milhões. Portanto, os jogadores na lista de transferências estão muito caros. Mas é o que temos, malta. É o que temos de trabalhar com eles. E não é nada fácil. No comentário do vídeo de ontem. Por acaso, o Zé Tigreza falou nisso. Porque a lista de transferências está exausta. Os jogadores de... Por exemplo. Eu vou mostrar para dar um exemplo, malta. Se eu pesquisar no olheiro. Um jogador. Não sei se estou a pesquisar alguém. Se eu pesquisar no olheiro. Um jogador de mais de 85. E só meter iniciar e pesquisar. Já não aparece ninguém, malta. Já não há jogadores de mais de 85 disponíveis. Não há. O jogador mais forte disponível no olheiro deve ter para aí uns 82, 81. Uma coisa assim. Os jogadores estão todos escolhidos. E a própria lista de transferências tem sido complicada para a gente comprar jogadores. Eu posso ver aqui por preço. Temos aqui alguns jogadores interessantes muito bons. Temos, por exemplo, este Luís Filipe. Que vale 104, mas vale 67 milhões, malta. E ter 67 milhões para dar, quem é que tem? Neste momento, com esta dificuldade. O mercado que a gente tem tido em vender jogadores não tem sido fácil. Era preciso aparecer em um evento de transferências para mexer realmente com o mercado de transferências e vender-nos jogadores com mais facilidade. Malta, correu-nos muito bem. Eu vou mostrar os resultados. Ver como é que isto está, malta. Os resultados de hoje. Temos o Tim Gandhi que volta às vitórias, malta. O Tim Gandhi tem estado numa maré de azar. Ele depois ontem teve-me a explicar. Ele teve 3 jogos seguidos com expulsões, malta. Teve expulsão na segunda jornada, na terceira e na quarta. Foi complicado para ele. Agora voltou a ganhar. Voltou às vitórias. Não sei se voltou às vitórias. Foi a primeira vitória. Por acaso, não sei. Mas ganhou. Nós conseguimos ganhar 3-1 ao Dani Rama. E amanhã vamos jogar outra vez com o Dani Rama para a taça, malta. Eliminatórios da taça. E como sabem, eu nunca me saio bem na taça. Mas gostava de seguir bem na taça neste modo de carreira também. O Arsenal do Simões empata com o Quinha, malta. É muito bom para nós. O Quinha perder pontos. O Simões fez um bom jogo. Poderia até ter ganho. Podia ter ganho perfeitamente. Mas foi bom o Quinha perder pontos. Já é um bom princípio. O Mateus ganha. Ou o Tiago, malta. Grande resultado do Tottenham, do Mateus. Para mim é um resultado surpreendente. O Tiago foi em 5-3-1-1 contra 4-2-3-1 do Mateus. 6 remates a 7. Mas o Mateus foi bastante mais eficaz. João Fonseca ganha 2-0 ao Globes. Osvaldo ganha. Alguém 9-1, malta. Grande resultado do Osvaldo em sua casa. 6 remates a 4 contra 4-5-1. Grande, grande resultado do Osvaldo. Auxaca perde 2-1 com o André. Malta, este modo de carreira tem sido resultados delirantes. Todos os resultados são imprevisíveis. Nós somos a equipa mais consistente até agora. Com 5 vitórias, como é óbvio. Mas isto tem sido muitos resultados imprevisíveis neste modo de carreira. João Mirante perde um 0 contra Zé Tigresa. Que faz aqui um resultado fabuloso fora de caso. A Zé Tigresa. 8 remates a 2. Por acaso foi uma tática escolhida na perfeição. Ele dominou perfeitamente o João Mirante. David Silva. Empate a 1 com o The Not Special One. E o Thiago Boy GG, que é um novo treinador que apareceu agora devido a uma desistência. Entretanto, entra logo outro automaticamente. Perde 3-0 com o 4-3-3 Master. Vamos ver se ele jogou em 4-3-3 por curiosidade. Não, 5-3-2. Ele faz aqui um excelente resultado. E curiosamente é um resultado inacreditável. Olhando para estas estatísticas, a eficácia da tática de contra-ataque do 4-3-3 Master foi incrível. Malta, a classificação está assim. Campeões da 5ª jornada. Isto vale o que vale. Na prática não vale nada, não é? Mas neste momento estamos à frente, malta. O João Fonseca é neste momento o nosso principal rival. Mas o 4-3-3 Master tem provado ser um Master de algumas táticas. Portanto, tem sido uma valente surpresa. Eu aqui na lista de treinadores posso-vos mostrar que o 4-3-3 Master é nível 3. Portanto, aparentemente seria um treinador experiente. Mas ele, num dos comentários do vídeo, respondeu, quando eu lhe chamei que era inexperiente devido a ser nível 2 no início da liga, ele respondeu que já tinha tido outra conta onde era nível 9. Mas que aconteceu uma situação qualquer e teve que criar esta. Portanto, 4-3-3 Master, aqui nível 3, a participar na liga e a fazer um bom trabalho até o momento. Valores dos plantéis, estamos assim. O plantel do Liverpool do Quinha é o mais valioso. Nós estamos em 14º, subimos um lugar desde ontem. Somos o 14º plantel mais valioso. Mas, malta, não é por sermos o 14º plantel mais valioso que nos vamos intimidar. A nossa equipa tem suportado lindamente até o momento. Embora tenha alguns jogadores já um bocado cansados. Vamos, então, malta, ao nosso modo de carreira. Ao nosso campeonato regional. Entretanto, esta batalha também começou. Já vou dar um olhinho. Mas, malta, campeonato regional. Campeonato regional, malta, tem sido complicado para nós este campeonato regional. Nós vamos jogar contra o Rubén de Silva. E, por acaso, eu até vou ler aqui um comentário. Um dos treinadores que vê aqui os nossos vídeos nos fez. A falar do nosso adversário, malta. É um adversário fortíssimo. O Rui Pedro Carvalha, que eu dou um abraço para o Rui. Independentemente do azar que tenha tido com os jogadores da mesma semana. Nestes 4 jogos jogaste com o melhor 11. Pelo que não se aplica ao que dizes. Mais ou menos. Isto não é bem assim, mas pronto. Nota o Rubén de Silva, que é o adversário de hoje. Isto é que é importante. Rubén de Silva, Lopes. Portanto, que é o nosso adversário de hoje. Esteve na minha liga na segunda fase. E terminámos nos dois primeiros lugares. Portanto, tendo ele ter sido campeão. Ou seja, malta, ele vem de ser campeão. Prepara-te para um jogo muito difícil. É o Rui PSC5. Acho que o Rui já esteve numa liga connosco, malta. Bem, o Rubén de Silva é um adversário terrível. E a gente experimentou um 4-2-3-1. Um 4-2-3-1. Mais ou menos dentro do meta. Com alguns pontinhos agressivos. Que é para que eu preciso de algum risco. E estou a experimentar porque preciso de ganhar. Fora de casa. Eu não posso empatar. Porque se eu empatar, fico com 3 pontos à 5ª jornada, malta. E isto já tem corrido tão mal. Que eu preciso de pontuar fora de casa. Porque a gente em casa tem sido uma miséria. A gente perdeu com o Game 9-1 a dominar o jogo. E empatámos contra o Major a dominar o jogo. E, portanto, à 5ª jornada, este é o 3º jogo fora. Um empatámos, o outro perdemos. Portanto, estamos com 2 pontos em 4 jogos. E vamos tentar ganhar hoje. Mas o Rubens Silva está em 5º lugar. E agora vai ter o jogo em casa. Portanto, se ganhar, passa para 1º, 2º ou 3º. Uma coisa assim do género. Malta, vamos ver como corre. 0-0 ao intervalo, malta. Não é nada mau. 0-0 ao intervalo não é mau. Embora nós precisamos de mais. Mas em condições normais, isto é um bom resultado. O Messi é sempre substituído, malta. Eu não entendo isto. Eu tenho o Messi a capitão a marcar os livros, a marcar os pená... GOLO! GOLO! Bora, bora! Bora! Que jair, que jair. Este jogador que eu não gosto nada dele. Eia, malta. Bora lá, bora lá. 2-0! Que vitória, malta. Que vitória. 2-0 fora o Ruben. Um abraço para o Ruben. Eia, que vitória, malta. Conseguimos ganhar. Conseguimos ganhar hoje. Eia, com que caraças. Adorei a tática. Gostei da vitória. O trabalho está terminado. 4 rematos. Malta, não foi justo. Não foi justo, malta. Mas também temos tido tantas injustiças que precisámos de um bocadinho de sorte. Finalmente ganhámos a porcaria de um jogo. Finalmente, malta. Finalmente. O Ruben tem motivos para se queixar do azar. Tal como eu tive nos últimos dois jogos em casa. Mas a sorte sorriu-nos, malta. Finalmente a sorte sorriu-nos. Que vitória. 2-0, malta. Bora lá. Vamos ver os outros resultados. O bom era haver empates pelos jogos todos. Mas não. Não houve nenhum empate, malta. Não é bom para nós. Mas pronto. O Renato perde 5-1. Ai, teve um expulso aos 11 minutos com o Palcunho. É tramado. O Game 9-1 ganha o Connichua. Foi um jogo entre os colegas do grupo. Ganhou bem. O Wayne ganha 2-0 em casa. E o Manager ganha 4-0 ao Guardiola Tuga. Malta, vamos ver a classificação. Nós estávamos para aí em último. Agora subimos um bocadinho. Estamos em sétimo, malta. Portanto, não está tudo perdido. Não está tudo perdido, malta. Passam 5, portanto, não está tudo perdido. Conseguimos ganhar um jogo importante ao Ruben. O Ruben era certamente um dos candidatos, não só a ganhar até esta liga, mas a passar nos 5 lugares primeiros. Portanto, é muito bom. Esta vitória é muito boa, malta. Dá-nos uma esperançazinha. Uma esperançazinha. Muito boa vitória, malta. Foi o que finalmente conseguimos. Agora vamos tentar conseguir continuar esta vitória. Esta vitória custou cara porque cansou-nos o meio campo e cansou-nos o nosso guarda-redes que já vai com 80 de condição, malta. E aí entra a tal situação dos jogadores da equipa da semana. E quando o Rui Pedro Carvalho nos diz que temos jogado com os titulares, a gente tem jogado com os titulares que existem, porque se houvesse os jogadores da semana, estes dois eram titulares, porque tinham 80s e tais. Este Filipe era jogável. Era jogável. Portanto, eu já tinha o Ederson descansado. Perfeitamente. Nesta jornada ele já estava mais que descansado. Mas eu não posso abdicar do Ederson. Este jogador tem 70. Tinha muito mais rotatividade do meio campo. Portanto, não tinha estes jogadores cansados. O Juninho tinha jogado, que ele tinha nota 76 ou 75 e tinha o Messi, que é titular, com 96. Também faz a diferença. Portanto, é alguma diferença. Nomeadamente a nível de cansaço. Malta, esta vitória foi muito importante porque recuperou a moral arrasada da equipa. Tínhamos a moral completamente arrasada, malta. Eu vou aqui ao calendário de jogos e vamos ter, finalmente, uma vitória, malta. Quatro jogos seguidos sem ganhar. Estes dois, o do Manager e o do Game Novo Avarum, foram dois jogos terríveis para nós, malta. Terríveis em termos de pouca sorte. E agora temos um bocadinho de sorte, finalmente. Vamos ter aqui um jogo em casa, malta. E eu não vou mentir. Precisamos de ganhar. Precisamos de ganhar. Depois vamos ter dois jogos fora e dois jogos em casa. Portanto, aqui, nestes dois jogos fora, precisamos também de pontuar. Portanto, vamos ter... Vai ser duro. Vai ser muito duro, malta. Muito duro. Principalmente porque a última jornada é fora de casa, ainda por cima. Calvado do estádio, treinos, tudo mais. Pronto. Isso depois eu trato da equipa. Mas foi bom, malta. Finalmente. Hoje foi um dia perfeito. Perfeito. Aqui na batalha, vamos jogar com um grupo chamado... Não sei. Não sei. Por acaso, não sei. Alcunha é bad. Bad. Não sei se eles são maus ou não. Mas eles, pela Alcunha, já dizem que são maus. Portanto, já devem receber aí uma tareiazinha nossa. Bad Boys Girls. Portanto, isto é um bocado contraditório. Bad Boys Girls. Bad Boys Girls. Não sei. We're é um grupo alemão com título em inglês. Tem aqui alguns treinadores muito experientes, malta. Ui. Isto vai ser difícil. Tem aqui treinadores muito interessantes. Será que isto é uma academia? Não sei, malta. Tem aqui treinadores muito interessantes no grupo deles. Ah, nada. Mas provavelmente vão levar uma tareia, malta. É pena. Ora bem. Então, isto é a nossa equipa. Deixem-me só pôr aqui mais um jogador à venda antes que me esqueça. 27 milhões. Tenho que comprar. Deixem-me só comprar. Senão depois vão esquecer. Ora bem. Vou comprar. Posso comprar aqui o Sérgio Ramos? Se calhar. Posso. Tenho 12 milhões. Portanto, vou comprar o... Deixem-me só ver. Este extremo direito tem 72. Eu tenho aqui algum extremo direito. Extremo esquerdo, ponta de lança. Posso comprá-lo, malta? Para jogar em 4-3-3. E o Sérgio Ramos é um bom capitão. Vou comprar. As equipas são muito franquinhas, malta. Neste país, são muito franquinhas mesmo. A gente somos a equipa do Objetivo 1. Somos a equipa mais valiosa do campeonato. Portanto, temos tudo para ser campeões, aparentemente. O valor do plantel. A minha é mais valiosa, malta. É um bocadinho mais valiosa que as outras todas. É a Liga da Polónia. A gente somos Objetivo 1. Ok, malta. Vamos voltar ao nosso modo de carreira. Vamos planear a próxima jornada. Vamos planear a próxima jornada, malta. Vamos jogar em casa. Não é em casa. Vamos jogar para a taça. Fase pré-eliminar. Vamos jogar contra o Fulham, que é o tal treinador que a gente jogou hoje, malta. Eu não vou estar preocupado se a gente perde hoje. Vamos jogar com uma tática soft. Vamos rodar a equipa. Provavelmente eu queria descansar um bapé. Eu no jogo seguinte, calendário de jogos. Portanto, a seguir a este jogo da taça. Vamos jogar fora contra o Liverpool. Portanto, convém estamos fortes. E o Liverpool vai estar a descansar neste jogo da taça. Porque já passou esta eliminatória. Automaticamente. E vai estar a descansar. Portanto, vamos ter que ter a equipa minimamente descansada. Portanto, a gente vai jogar com os suplentes. Portanto, é bom termos muitos jogadores. E vamos jogar só com um avançado. Porquê? Porque eu quero jogar com o Conan. Que é para no jogo a seguir com o Quinha. Jogar só com um avançado. E jogar com um bapé fresco. Portanto, eu vou cansar mais um bocadinho o Conan. Para descansar depois à manhã. Então, eu vou escolher táticas com um avançado. E quais são as táticas com um avançado que a gente conhece? Vai ser o 4-5-1. 4-2-3-1. E 5-4-1. De qualquer forma, ganhei. E é isso mesmo que eu vou fazer, malta. Vou fazer exatamente a mesma coisa. Ora bem. Taça. Até vou meter aqui uma coisa a dizer taça. Taça. Primeira. Pré-elimina-t... Pré-elimina-tória. Não sei se é assim que se esquece ou não. Taça. Primeira. Pré-elimina-tória. Vamos jogar com o Dani Rama. Ele já não está em segundo. Ele já não está em décimo. Deve ter descido um lugar ao outro. Ele está em décimo quarto. Décimo quarto, malta. A classificação está assim. Temos João Fonseca em segundo. 4-3-3 Master. O Andrei está muito bem. O Quinha, do Sintra Creu. O Zé Tigresa em sexto lugar. Da Norte Special One. O Osvaldo, malta que está a subir. O Globes. E o Game Nova Barum, que não se está a safar neste modo de carreira. Está com dificuldade. E o Tim Gandy, que também estava muito bem. Mas devido às expulsões, não consegue estar tão acima. Depois temos o João Mirando, surpreendentemente, a não se safar nesta liga. E o Tiago também não. Eu esperava um Tiago mais forte e ele não se está a safar. Eu espero que ele não desmoralize e dê o máximo nos próximos jogos. Eu posso ver aqui também quem é que está inativo ou não. Neste momento está tudo ativo, malta. O jogador que veio cá há mais tempo, em 20 treinadores, foi há 2 horas. Portanto, os jogadores estão todos super ativos nesta liga. Ora bem, vamos criar então aqui a sondagem. Então vai ser mesmo isso. Vai ser o 4, 5, 1. 4, 2, 3, 1. Oi, desculpa. 4, 2, 3, 1. 5, 4, 1. O que é que eu poderia mais jogar com um avançado? Podia jogar em 6, 3, 1, mas não faz sentido. 6, 3, 1. 5, 4, 1. 6, 3, 1. Esta tem 2 avançados. Só posso jogar assim. Exato. Só posso jogar assim, malta. Então eu vou pôr assim, 4, 3, 3, A. Aqui eu vou pôr passe. Não, não posso inventar tanto, malta. Desculpa, eu não vou inventar tanto. Vou deixar assim. Podia pôr tipo 4, 2, 3, 1 passe e coisas assim do género, mas não vale a pena inventar tanto. Junho é dia 18. 1 p.m. Ok, malta. Quem não se lembra do que eu vou mostrar agora? Vou neste momento mudar a tática para esconder a nossa taticazinha. E vamos escolher duas dos nossos vídeos, malta. Dos comentários dos nossos vídeos. Mas antes disso, malta, vou-vos relembrar do nosso Pai Natal. Claro, malta. O nosso Pai Natal que esconde aqui as taticazinhas, já está aqui a esconder a nossa tática de hoje. Foi um 4, 4, 2 alas. Eu posso dizer que os avançados apoiavam o meio. E a pressão era baixinha, 66%. Não vou dizer mais nada, malta. Ora bem, vou misturar isto aqui um bocadinho. Ok, já está. Já está. Então vamos lá, vamos lá esconder aqui o nosso Pai Natal. Maltinho, então vamos lá escolher aqui duas táticas dos nossos vídeos, do nosso vídeo de ontem. Do nosso vídeozinho de ontem. Então vamos lá, vamos lá as nossas táticas. Aqui o Mateus Silva deixou-nos um 6, 3, 1. O Martim deixou-nos um 4, 4, 2. 4, 4, 2, passe do Bruno na solução. Miguel FN um 4, 4, 2, contra-ataque. O Quão PH pede-nos para fazer um vídeo do 3, 3, 2, 2. Não é uma tática assim tão usada. Normalmente joga-se em jogo de passe. Barras moderadas. Jogo. Aqui o Jair Silva pergunta. Jogo ao SM, mas queria saber porque é que a gente não continuamos com as equipas ou com os times. Que montamos. Gastamos tanto dinheiro ou coins para nada. A explicação é que os jogadores não podiam estar a evoluir eternamente. Nós jogos de continuidade têm outros jogos. Por exemplo o Top Eleven. Vocês pegam na equipa e estão sempre com a mesma equipa. Mas isso depois enjoa muito. Enjoa muito. O SM é diferente desse tipo de jogos. Nós fazemos épocas individuais. E tem uma vantagem. Podemos escolher equipas diferentes. Mas acima de tudo conseguimos jogar competições interessantes. Por exemplo campeonatos regionais. Que é a competição que eu vos mostrei ainda agora. Batalhas de grupo. Que é provavelmente a coisa mais interessante do SM. É jogar batalhas de grupo. Jogar em ligas competitivas. Que sabemos que só temos uma oportunidade. Vocês até podem fazer apostas com os vossos amigos numa só liga. Em que entram por exemplo numa liga de equipas iguais. E apostam entre vossas coisas. Por aí fora malta. Eu aqui no Youtube eu não posso fazer nada disso. Não posso fazer apostas. Não posso fazer nada que envolva dinheiro real. Porque é proibido pelos termos legais do Youtube. Portanto não posso fazer sorteios de... Não é sorteio. É por exemplo ligas a dinheiro. Coisas assim do género. Isso é proibido. Portanto eu não faço isso no canal. Senão era interessante. Por exemplo cada um dar 10€. Uma coisa assim do género. Mas eu não posso fazer isso. É legal. Então malta. Vamos ver aqui outras táticas. O Ramon Xavier. Ramon é um nome interessante. Era a lacunha do meu tio. O meu tio chamava-lhe Ramon. Temos aqui o Ruben Campos. Que nos dá uns 5-3-1-1. E vamos experimentar aqui uma táticazinha. Vamos começar pela do Ruben. Malta um 5-3-1-1. Então vamos montar o 5-3-1. Que a gente tem muitas defesas. E temos dois avançados. Portanto esta tática... É uma tática interessante para a gente experimentar agora. Vou experimentar um Mbappé. O Conant. Aqui vai ser os mais jovens que eu quero que melhorem. Portanto este. O Benacer. E o... Este Kraket. Este Kraket eu tenho esperanças nele. Tenho muitas esperanças no Kraket. No Ka-ket. Ka-ket. Ka-carete. E o Conomus vocês já devem ter percebido. Eu sou um bocado desleixado. É o que vem... O que me vem primeiro à cabeça é o nome que eu digo. Muitas vezes não é bem o nome da pessoa. Vamos pôr o Dubois. Lá... Vamos pôr o Dubois a jogar. Nós temos muitos laterais. Temos muitos laterais. Portanto aqui vou pôr este. Ainda não conseguimos arranjar um terceiro avançado, malta. Ainda não conseguimos. Talvez mais para a frente. Eu precisava mesmo do evento das transferências. Precisava de limpar a minha equipa toda. Por exemplo, estes médios iam todos à vida. Ficava só o Ka-karete. E o Nandês. O resto ia tudo à vida. Mas não é fácil, malta. Os jogadores vendem-se muito devagarinho. E não... É complicado. Não há jogadores já baratos para vender. Estes também estar a vender este jogador para ganhar 3 milhões também não faz muito sentido. Ora bem. Então vamos lá. Tática do... Tática do Ruben Campos. Um abraço para o Ruben Campos. O Ruben tem-nos a ajudar muito aqui até nos comentários do YouTube. Ele tem esclarecido muitas dúvidas. Muitas vezes eu não consigo acompanhar tanto. E o Ruben ajuda muito os treinadores aqui nos nossos comentários. Obrigado aí ao Ruben Campos. Um abraço para ele. Ora bem. 5-3-1. Remata à vista. Portanto, não é o normal. Normalmente esta tática joga-se em contra-ataque. Vamos experimentar como é que funciona esta versão. Os avançados só atacam. Os médios ajudam a defesa. Defesa ficar atrás. Já está. Sem linha. Marcação à zona. Pressão. 45-30-75. Portanto, 45... 30... 65... 75... 75... Ora bem, ora bem. Malta, ainda não disse. Mas deixa o vosso likezinho no vídeo, malta. Quem foi o resistente que chegou até esta fase do vídeo. Deixa o vosso likezinho. Ajuda-nos muito, malta. Ora bem. Vamos experimentar aqui dois amigáveis. Aliás, vamos experimentar três. E primeiro vai ser já com o Mateus. Que hoje teve uma grande vitória. Contra um treinador também forte. Já não me lembro contra quem foi. Se foi contra... Já não me lembro. Mas o Mateus teve uma vitória do Caraças. Conseguimos ganhar um zero, malta. Os jogadores melhoraram bem. O Mbappé já vai para quase 102. Aqui o Benancer evoluiu o nível. E temos 10 remates a 3. Com este 5-3-1-1 de remato à vista. Vamos experimentar mais. Pode ser contra o 4-3-3 Master. Que está aí em terceiro lugar. Salvo erro. Fazer uma época muito boa. 0-0, malta. 0-0. Aqui não melhorámos tanto. 7 remates a 5. A tática de contra-ataque dele. A contrariar um pouco a nossa. Vamos experimentar aqui com o Alcada. 5-0, malta. 5-0. Nandeias melhora de nível. Muito bem, malta. Muito bem. 15 remates a 5. Muito interessante até agora a tática. Vamos experimentar com o João Fonseca. que está em segundo lugar, malta. Vai ser a última experiência desta tática. Depois experimentamos aqui outra. 0-0. Aqui deu o empate. 9 remates a 10. O 4-3-3 do João Fonseca a mostrar-se forte. Portanto, obrigado ao Ruben de Campos pela sua tática, malta. Vamos partir para outra. Tática muito interessante. Em 5-3-1-1. Que é uma formação que usa pouco o 4-3-3. O 5-3-1-1 é uma formação que usa pouco o remato à vista. Ora bem, então, temos por aqui outra tática para a gente experimentar. Hoje vou experimentar aqui uma tática do Ramon. Como eu disse, é uma alcunha para o meu tio. Então, eu vou experimentar a tática dele. Ramon Xavier. Um abraço para o Ramon. Ele dá-nos um 4-3-3-B pelas alas. Ui. Está aqui alguma coisa mal. Um 4-3-3-B pelas alas em contra-ataque. Vou deixar pelas alas, malta. Não deve ser contra-ataque. Não faz muito sentido um 4-3-3-B contra-ataque. Então, vamos pôr pelas alas. Vamos pôr aqui os jogadores nas posições mais ou menos certas. Aqui vai ser um médio. E o médio que vai ser? Vai ser... Aliás, vou pôr primeiro já os médios. Aqui vai ser um vinho. Posso pôr este. Este que é novo. Ou o Lomar. Posso pôr o Lomar. Hernandes de Bois. Com D. Hernandes. Aliás. Sim, pode ser. Meslier. Que já vai com 88. O Meslier já está quase ao nível do Andanovic. O Andanovic tem gostado muito dele, malta. Eu estou mesmo desconfiado que assim que eu puser o Meslier em campo. A gente vai começar a não ganhar os jogos. Portanto. Ora bem. A tática está pronta. Tática não. O alinhamento está pronto. Vamos à tática. É um 4-3-3-B pelas alas. Zona. Fora do jogo. Sim. Zona. Sim. Pelas alas. Apenas atacar. Ficar em posição. Defesa profunda. Portanto. É tudo na posição. Os pontinhos. É 50. 70. 85. Bora lá. Está feito, malta. Está feito, malta. Esta é a última tática do dia. Vamos experimentar nos nossos amigáveis. E ver se os jogadores melhoram alguma coisa de jeito. Malta. Qualquer dúvida que tenham. Qualquer esclarecimento que precisam. Perguntem, malta. Nos comentários. No nosso grupo do Discord. Nos comentários do Instagram. Onde vocês acharem por bem. Eu por vezes não consigo responder. Mas por vezes também outras pessoas respondem. E acima de tudo nós queremos ser uma comunidade forte. Cada vez mais forte. Portanto. Apareçam lá a malta. Principalmente no Discord. Porque o Discord tem tudo para evoluir. Preciso dedicar um bocadinho mais tempo àquilo. Mas ainda não tive. Portanto. Vamos crescendo. Vamos crescendo lá. Ora bem. Ganhamos 4-1 ao Chelsea. Bom resultado contra o Andrei. Vamos experimentar por exemplo. Coquinha. Malta. Coquinha. Tem na minha opinião. Devido ao facto de ele estar num excelente grupo. De ser um bom treinador. Já provou várias vezes aqui nos nossos modos de carreira. E. De estar com o Liverpool. Sendo o melhor plantel da liga. Acho que ele vai ser o sério candidato ao título. O mais candidato ao título. Neste momento seria aquele treinador que eu apostava. Que vai ser campeão neste modo de carreira. E com isso apostamos contra nós malta. Mas pronto. É aquilo que eu penso. Vamos jogar contra o Danado de Special One. 5-0 malta. Mais uma boa vitória. Acho que já fizemos os 6 amigáveis malta. Os jogadores estão a melhorar ainda 11%. Vá. Vou só fazer aqui mais um com o time grande por exemplo. E terminamos por hoje. Malta. Obrigado a todos por estarem connosco em mais um dia do OSM Pro. Estamos a planear um videozinho muito interessante. Um video sobre. Três coisas. Prós. Que a maioria dos jogadores não sabem no OSM. Três dicas prós. Que a maioria dos jogadores não sabem no OSM. Três dicas. Que provavelmente nunca falámos delas. Eu estou a planear esse video malta. A sair daqui a umas duas semanitas. Ora bem. Ora bem. Aqui vai ser o Benacer Cracket. Eu estou a tentar melhorar o Cracket ao máximo. Mas o Nandé está aqui apetitoso para melhorar. Vamos experimentar aqui. A evoluir o... Não é fácil. Pode ser o Condé. Aqui é o Mers Liller. Ok malta. Obrigado a todos mais uma vez. Vamos pôr aqui os patrocínios. Nem vi. Mas como eu digo. Não é nos patrocínios que a gente ganha dinheiro. Vou-vos mostrar como é que está o nosso estádio. Temos melhorado. Melhorámos a capacidade. Engano malta. Eu não recomendo que melhorem a capacidade. Não recomendo malta. Mas foi um engano. Eu cliquei aqui por impulso. No início da liga. E acabei o nível. Porque só era preciso de três tracinhos. Para passar de nível. Agora estamos a melhorar os treinos. Até nível 3. Até nível 3. Vamos melhorar tudo seguidinho os treinos. Porque vai ser importante os treinos. Porque... Isto é uma liga muito longa. E nós não temos um plantel tão forte assim. E temos jovens. Portanto os treinos é uma coisa crucial para nós. Malta. Obrigadíssimo a todos por estarem connosco. Vamos... Então. Terminar o nosso vídeo. Maltinha. Para quem ainda não viu o vídeo de ontem. Knockout Royale. Onde é que a gente chegou. É um vídeo divertido. Fora do lugar. E é muito parecido com aquele que a gente fez uma vez. Do... Do torneio dos campeões. Não sei o nome daqui. Winner's Cup. Da Winner's Cup. Que é aquele torneio em que nós ficamos nos primeiros classificados. E depois vamos tipo com uma espécie de Liga dos Campeões. Ou Taça Libertadores. Na ronda a seguir. Com a mesma equipa que tínhamos na época passada. Também tenho um... Um vídeo disso. Feito assim. Com um vídeo... Gravado em vários dias diferentes no mesmo vídeo. Maltinha. Grande abraço a todos. Deixem o vosso like. E também é mal.